Boa tarde a todos. É com muito prazer que a Academia Brasileira de Neurologia tem mais essa participação aqui no Congresso da AMB, trazendo quatro temas que nós julgamos que são de extrema importância para qualquer médico. Então, eu já vou começar. Nós vamos falar sobre cefaleia. Houve uma pequena alteração aí na programação, na verdade foi colocada errada. Eu vou falar de cefaleia, depois o professor Lércio Figueira vai falar sobre o caso de epilepsia, o professor André Macedo sobre perda de força aguda e a professora Maria Elizabeth Mata de delírio. Então, são realmente temas muito importantes para a gente abordar aqui com vocês. Muito bem. Então, eu vou começar logo com a primeira. Então, na verdade, hoje nós vamos falar de uma paciente, a Tereza, que chega no seu consultório e ela tem 28 anos. A Tereza chega no seu consultório dizendo que ela veio para o ambulatório porque ela tem dores de cabeças muito frequentes. Desde os 13 anos, ela tem dores de cabeças recorrentes e as crises, elas têm sempre a mesma característica. Esse é um detalhe importante quando você faz a anamnese cefaleia. As cefaleias primárias, elas têm sempre a mesma característica, com algumas mudanças aqui e lá, mas eu digo para os pacientes, você conhece a dor de cabeça na esquina, quando ela vem lá na esquina, você já conhece a dor de cabeça. Então, ela tem as mesmas características. Só que nos últimos quatro anos, essas dores que duram em torno de dois dias, 48 horas, elas passaram, aumentaram a frequência e no momento da consulta, a primeira consulta da Tereza, ela já tinha entre 10 e 14 dias no mês com dor de cabeça. Como é a dor de cabeça da Tereza? Ela diz que a dor, ela se inicia leve, uma sensação de peso bilateral, com um leve predomínio, hora direita, hora esquerda, evolui para um caráter pulsátil à medida que ela fica intensa. Isso ocorre em torno de duas horas, ou seja, a dor começa leve em peso, pressão e em duas horas ela se torna pulsátil e fica bem mais forte. Nesse momento, ela tem uma intolerância à luz, ela tem uma intolerância a barulho e quando está em casa, deita e põe um lençol sobre a cabeça. Diz que a mãe e a irmã têm dores de cabeças muito semelhantes, porém não iguais a dela, são diferentes da dela. O exame físico e neurológico da Tereza são absolutamente normais. Como é que a gente aborda um paciente com cefaleia em qualquer cenário, cenário da emergência ou cenário do consultório, com esse fluxograma? Já que a gente sabe que nos dois cenários, tanto na emergência como no consultório, a maioria das pacientes tem cefaleia primária. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é, essa paciente tem critérios para cefaleia primária? Ela preenche critérios para cefaleia primária? E os critérios para cefaleia primária estão na International Redates, na classificação da International Redates Society, que ela classifica as cefaleias em primárias, secundárias e neurologias. Mas, acreditem em vocês, em 95% ou mais das vezes, vocês vão estar diante de cefaleias primárias, sobretudo em chaqueca, também erroneamente chamada de migrânia. Erroneamente chamada de migrânia, eu vou falar de novo, porque em português, nós herdamos a língua do português de Portugal. Nós somos, foram eles que nos colonizaram. Nós português vêm do português de Portugal. E lá, eles chamam de enxaqueca de enxaqueca. Migrânia foi uma tentativa de a gente usar um galicismo, na verdade, não é um anglicismo, é um galicismo, para ficar mais parecido com migraine, com migraine. Não. Enxaqueca é o termo mais correto. Do mesmo jeito que cefaleia tensional, não, não. Cefaleia do tipo tensão e não cefaleia tensional. Por quê? Porque tensional faz uma ligação com tensão emocional e você pode ter uma cefaleia do tipo tensão no iate, no Caribe, tomando um drink. Ou seja, a cefaleia do tipo tensão não tem nada a ver com tensão emocional, com nervosismo, com ansiedade. Não. Muito bem. Então, a gente precisa de oito informações para a gente diagnosticar a cefaleia da Tereza. Essas informações são número de crises, duração da dor, localização, sobretudo lateralização, caráter da dor, intensidade, relação com atividade física, presença de náuseas ou vômitos e luz e barulho. E aí nós temos os critérios da International Red Dead Society. Enxaqueca e cefaleia do tipo tensão, que são as duas cefaleias mais comuns. Então, vamos ver o caso da Tereza. Ela tem dores com predomínio unilateral, pulsáteis, que ficam intensas e tem tolerância à luz e ao barulho. Então, vamos ver os critérios. Critério A. A Tereza tem os dois. Ela preenche os dois, porque ela já teve mais de cinco crises na vida e já teve mais de dez crises na vida. Então, ela preenche os dois. Critério B. Critério B também, as dores de cabeça da Tereza podem ser uma ou outra, porque duram 48 horas dentro do critério. Mas o critério C. No critério C, ela não preenche o critério, você fala de tensão, ela preenche o critério de enxaqueca, porque a dor é no lateral, pulsátil, moderado ou forte quando instalada. E no critério D, ela tem foto e fonofobia. Vejam que na safaleia do tipo tensão, você pode ter ausência de foto e fono mais comum ou presença de um desses leves. Foto leve, fono leve. Ok? Então, só para a gente fechar, Tereza tem, nitidamente, ela preenche critérios de enxaqueca. Mas, mesmo diante da mais escrachada enxaqueca, como a da Tereza, a gente tem que sempre perguntar, existe alguma possibilidade desse fenótipo, desse fenótipo do tipo enxaqueca ser ocasionado por uma outra condição, sim, a gente sabe que a classificação classifica fenótipos e não doenças. Então, a gente tem que buscar os red flags, ou fatores de alarme. E os red flags, eles podem ser obtidos na anamnese, como, por exemplo, cefaleia de início recente, após 50 anos, nas características da cefaleia, cefaleia de início súbito, abrupto, cefaleia com mudança de postura, cefaleia é o exercício, ou no exame físico e neurológico. Se o paciente preenche critérios de cefaleia primária, como é o caso da Tereza, se ela não tem nenhum fator de alarme, como é o caso da Tereza, você está diante de uma cefaleia primária e você tem que fazer o tratamento. Mas, antes de fazer o tratamento, ou até para fazer o tratamento, é importante a gente se perguntar, o que é que causa enxaqueca? O que é que causa enxaqueca? Eu estou perguntando assim, porque eu quero que cada um faça um exame de consciência agora. No que é que vocês acreditam? Vocês acreditam que enxaqueca tem a ver com chocolate? ciclo menstrual? Queijo? Vinho? Ou estresse? Estresse é perfeito, não é? É o culpado que não se defende. E todo mundo aceita que estresse cause tudo. É impressionante. Então, no que vocês acreditam? Em 2014, eu entrevistei, principalmente, 91 pacientes e fiz essa pergunta para elas. Por que a senhora demorou 11 anos para procurar médico? Porque essa é a média que os pacientes com enxaqueca no Brasil procuram médico, pela primeira vez. Por que a senhora demorou 11 anos? E elas me disseram isso aqui. Porque eu sabia já do que eram minhas dores, doutor. Minha dor era de estresse, era da menstruação, 15% disseram problemas visuais, 14% alimentos e bebidas. Enfim, ora, pessoal, o que a gente vai fazer num médico? A gente vai fazer, basicamente, duas coisas. A gente quer duas coisas no atendimento médico. Saber o que tem o diagnóstico, saber o que fazer com que a gente tem tratamento. Se eu sei, se eu sei, entre aspas, que minha dor de cabeça é de estresse, de menstruação, de hormônio, e eu não posso mudar essas coisas, eu já tenho o diagnóstico. Se eu tenho um remédio qualquer que passa minhas crises, eu tenho o tratamento. O que eu vou fazer no médico? E isso explica os 11 anos das pessoas se medicando, se medicando, se medicando, se medicando. Só que esse comportamento, ele aumenta em quase 30% a cronificação de pacientes com enxaqueca. Então, isso é um problema muito importante. Então, é nisso que as pessoas acreditam. E os médicos? No que eles acreditam? No que vocês acreditam? Vocês acreditam que enxaqueca é uma doença biológica, genética e hereditária, que não depende de comida, de bebida, de estresse, de menstruação, de hormônio, de chefe bom, de chefe ruim, de marido bom, de marido ruim, de mulher boa, de mulher ruim, de emprego bom, de emprego ruim. Não depende nada disso. A gente só passa para o paciente aquilo que a gente acredita, viu, pessoal? Se a gente não acredita nisso, a gente não passa para o paciente. E essas 91 pacientes que eu entrevistei, eu perguntei para elas, e quando vocês foram para o médico, a primeira vez, o clínico, na atenção primária, o que eles disseram? 54% dos médicos na atenção primária validaram os modelos leigos da paciente. Lembrem-se que o critério de inclusão desse trabalho era de enxaqueca. E os médicos disseram, não, só dor de cabeça é de estresse, é de preocupação. Não, só dor de cabeça é de menstruação, é de hormônios. Ou seja, me apavorou esse dado, porque 50% das vezes, quando você chega na atenção primária com a dor de cabeça, você tem do outro lado da mesa um leigo, que pensa igual a você? Como assim? Nos últimos anos, a gente tem provas, a gente tem elementos muito consistentes para a gente dizer que enxaqueca é uma doença biológica genética hereditária. O Armey e a Laura Schulte, da Charité de Berlim, convenceram uma engenheira alemã de 52 anos, que tem enxaqueca, a fazer uma ressonância funcional todos os dias. Ressonância funcional é aquela ressonância que mostra as áreas que estão ativas naquele momento. Então, essa mulher topou isso. Topou. E ela fez durante 30 dias ressonâncias funcionais. E ela teve três crises nesses 30 dias. Eles queriam ver pela primeira vez o que acontecia no cérebro das pessoas antes, durante e depois das crises. E olha o que eles viram, pessoal. Antes, durante e depois das crises. Nós temos várias estruturas ativas. E essas estruturas começam a ficar ativas 24, 28 horas antes. Isso explica o cansaço. Isso explica a falta de concentração. Isso explica o bocejo. Isso explica uma série de sintomas não dolorosos que cada vez mais a gente identifica nas pessoas antes da fase de dor da crise de enxaqueca. E vejam que as estruturas estão ativas antes, durante e depois. O que também justifica quando você pergunta para os pacientes quando o passador passa a crise de enxaqueca, elas dizem não, eu ainda fico umas seis horas, muito ruim. Até que depois é que eu fico bem. Então, pessoal, você precisa acreditar, porque só assim você passa para o seu doente, que enxaqueca é uma doença biológica, genética e hereditária, que periodicamente ativa várias áreas cerebrais, incluindo o sistema trigênero vascular que provoca a dor. E não depende de comida, de bebida, de hormônio, de estresse, de nada. Então, você precisa ter essa crença para você passar para o seu paciente. Bom, agora sim que a gente tem uma doença, a gente vai tratá-la. E que estratégias a gente tem? A gente tem uma estratégia para a crise e uma estratégia para controlar a doença. E quando é que a gente faz um tratamento de crise legal? Quando em duas horas a dor passa e não retorna em 24. Quando é que a gente faz uma boa profilaxia? A profilaxia, quando a gente diminui 50% a frequência de duração das crises. O tratamento das crises, quanto mais precoce e melhor, quem tem enxaqueca tem a mania de só tomar remédio quando a dor está forte, isso está errado. Tomar a dose apropriada já no início, usar antieméticos, porque você tem uma gastroparesia, como epifenômeno da crise de enxaqueca, e se a dor pulsa ou lateja desde o início, essa dor chega no pico mais rápido, você tem que usar uma medicação mais agressiva. Nós temos várias opções, desde analgésicos, ergotamínicos, mas as medicações mais estudadas e de melhor performance são os triptanos, associados ou não a antieméticos. E para combater a doença? Quando a gente pensa em profilaxia, quando a doença interfere significativamente na vida do paciente, o paciente tem, há mais de três meses, mais de três dias de dor no mês, ele não consegue ter eficiência das medicações para tratar as crises, tem alergias e efeitos colaterais, ou tem abuso de analgésicos. E nós temos um cardápio muito grande, que nos últimos tempos foi aumentado com os anticorpos monoclonais, anti-CGRP, que são as primeiras medicações desenvolvidas para a enxaqueca. Não são medicações desenvolvidas para outra doença, utilizadas na enxaqueca, não. O CGRP é um polipeptídeo extremamente importante na crise de enxaqueca, e a gente bloqueando esse polipeptídeo, a gente consegue bloquear as crises, e bloqueando as crises, a gente consegue tratar a doença. E assim, a Tereza, nós iniciamos o topiramato para ela, essa figura é uma figura ilustrativa, não é a Tereza, mas era assim que ela se apresentava quando ela já vinha nas últimas consultas muito bem. Topiramato, em doses crescentes de 5 a 100 miligramas por dia, ainda resultou em uma perda de 5 quilos, então ela ficou ótima, ela ficou sem dor de cabeça e 5 quilos mais magra, e risa triptano, precocemente nas crises, ela evoluiu com controle da dor, de 10 a 14 dias de dor, ela passou a ter 1 a 2 dias de dor leve no mês, nós mantivemos esse tratamento por cerca de 1 ano e 3 meses, e fomos retirando gradualmente, e ela teve alta, essa é uma coisa importante, pacientes têm alta do ambulatório de sacaleia, pacientes tratados precocemente têm alta, e a gente encontra esses pacientes 4, 5 anos depois, dizendo, nunca mais a minha dor, a minha doença se manifestou do jeito que se manifestava antes. Então, pessoal, eu quis trazer esse caso para mostrar para vocês que se a gente abordar com os conceitos mais modernos, com a percepção mais moderna do que ocorre na cabeça das pessoas quando tem a doença enxaqueca, a gente consegue ter resultados assim, e com isso melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem brutalmente. Enxaqueca é a primeira causa de incapacidade, de anos vividos com incapacidade, entre 18 e 50 anos, pela Organização Mundial de Saúde. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a vocês. Muito bem. Dando continuidade à nossa mesa, eu quero chamar o professor Leste Figueira Pinto, ele é neurologista, neurofisiologista e especialista em epilepsia, que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, ele é doutor em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Epilepsia e é médico do HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sr. Leste, por favor. Boa tarde a todos. Bom ver tanta gente em uma aula sábado à tarde. Deixa eu ver se passa. Você tem que colocar aqui isso. Perfeito. Vamos lá. Acho que você tem que jogar a apresentação aí. Ah, foi. Esse é o meu serviço de interesse. Eu vou falar uma parte de remédio, então, está aí algumas coisas que eu já trabalhei. O que eu queria colocar primeiro é que a gente tem vários tipos de crises epiléticas. Então, não é um tipo só de crise epilética. Vocês podem ver aí essa mocinha aqui embaixo, uma criança soprando o catavento. Isso é uma crise de ausência. Você vê que ela vai dar uma paradinha, vai dar umas piscadas. Lá em cima, a outra moça começa a ter uma crise tônico-clônica. No meio, o paciente com a crise focal, está meio fora do ar, está meio esquisitão. Então, é muito diferente de uma para a outra, é a primeira coisa. E as causas são muito variadas. E pode começar em qualquer momento da vida. Então, eu vou recomeçar a aula, não vou falar sobre epilepsia, mas sobre epilepsias, e eu vou colocar três casos mais rápidos, porque, senão, eu não consigo dar noção do que é. Epilepsia é uma doença complexa, mas a gente tem que tentar simplificar, deixar mais simples as coisas, não dá para ficar complicando muito, porque, senão, a gente não atua na prática. Então, vamos lá, o primeiro caso é um homem de 22 anos que tem uma história de ansiedade, uma história familiar de epilepsia e que começa a ter crises tônico-clônicas, as convulsões, e continua tendo crise, e ele fala, mas, doutor, quando eu bebo, os meus amigos, quando eu saio à noite, quando eu durmo mal, é quando mais acontece isso. E é sempre acordado, nunca esteve dormindo, na maioria de manhã. Ele tem epilepsia. Por que eu estou falando que ele tem epilepsia? Porque, quando a gente tem uma crise na vida, a chance é pequena de voltar a ter crise, em torno de uns 30%. Mas, depois, se já teve duas, três crises na vida, o risco é muito alto. E a gente chama de epilepsia e a gente tem que tratar. Aí, eles vão falar, o que ele fez de exame? Ele fez uma tomografia. O que tem nessa tomografia? Nada, só tem um galo, que é onde ele bateu a cabeça, entendeu? Mas não tem nenhuma lesão cerebral. E aí, o que ele tem? É um rapaz normal, que começa com crise na adolescência, tônico-clônica, sempre acordado, sem pródulo, história familiar. Isso aqui é importante vocês lembrarem, porque isso é comum, isso representa uns 20%, 30% das pessoas com epilepsia. São pessoas normais que sofrem muito. É um tipo de epilepsia higienizada, chama-se epilepsia mioclônica juvenil. Isso é muito comum de errar. E o erro é muito comum no tratamento, porque, assim, todo mundo acha que crise é crise focal e se trata com carbamazepina, com fenitoína, é o mais comum. Só que, se for generalizado, você não souber, você tem que dar um remédio que a gente chama de amplo espectro. Então, é assim que a gente trata esses pacientes. Então, o tratamento principal para um homem que eu prefiro ser generalizado é ácido valproico, ou de valproato. Vocês vão deixar a maior parte desses pacientes bem controlados e resolvidos, vocês derem ou ácido valproico, que eu tenho posto de valproato, o estômago agradece, que o de valproato é um pouquinho melhor a tolerabilidade, 250, 500 miligramas dores ao dia está resolvido. Não é tão complicado assim, concordam comigo? Mas isso aqui é um erro super comum de tratamento em epilepsia. Só que vocês não perguntaram uma coisinha para eles. Olha para ele, né? Olha o que acontece com ele. Esse aqui, ele de manhã, tentando tomar café da manhã, tem choquinhos. Se você não perguntar, ele só vai te falar da convulsão, mas eles têm mioclonia, são esses choquinhos. Eles são desajeitados, deixam cair as coisas. E esse aqui é o eletro, na hora da mioclonia, o eletro que eles têm. Você não precisa de tudo isso para tratar eles. Mas se você perguntar e você tiver acesso, você vai ver mais coisas na história. E se não fosse o Marcos, fosse uma moça, uma mulher de idade fértil? A conversa muda do tratamento. A gente sabe que o ácido valproico é a medicação que mais dá malformação. Então, você não vai dar ácido valproico à mulher que pode engravidar. Você vai usar um dos dois, são os verdinhos ali. Que é a lamotrigina, eu levo a tiracetã, são os remédios mais seguros nesse contexto. Como é que a gente dá a lamotrigina? Olha, é uma escada longa, é difícil dar a lamotrigina. Se vocês quiserem dar um baita remédio bom, mas tem que começar devagarzinho, você vai subindo desse jeito, e eu coloquei 25, uma vez por dia, por 14 dias, depois duas vezes ao dia, até você chegar, em geral, em torno de 200 miligramas ao dia. Se vocês tentarem dar rápido demais, vocês vão ver isso aqui com frequência, essas alergias. Não é só idiosincrasia pela velocidade de introdução. É um bom remédio, mas tem esse problema. Velocidade de introdução e um risco um pouco maior de alergia. Levo a tiracetã, um remédio que a gente não tinha no Brasil, que agora a gente tem. É uma medicação muito boa, muito fácil de usar. Perceba, você começa 250 de 12 em 12, depois de duas semanas, você bota em 500 de 12 em 12, e, em geral, está resolvido. Uma parte das vezes, você vai ficar controlado com essa dose. Se precisar, você pode subir um pouco mais, até 750 de 12 em 12, e até 1.000 miligramas de 12 em 12, eu acho que é legal que vocês subam, entendeu? Eu não acredito nenhum problema, mesmo fora do escopo do neurologista, usar a alergia de tiracetã e subir um pouco mais a dose. Precisa de uma dose um pouco mais alta para controlar. E é um remédio tranquilo de efeito colateral. Aqui, a única tensão, alguns pacientes têm piora do humor, irritabilidade. Então, se o paciente começar a ficar meio em dó, se eu morder, cosnar pode ser do remédio, aí tem que voltar atrás. E, depois do diagnóstico, você tem que orientar o paciente. Não dá para dirigir para um ano. No trabalho, dependendo do que ele faz, ele tem que ser pontificado, a função dele é afastado. Ele vai usar medicação regular, então, ele tem que ter adesão ao tratamento, ele tem que ter um momento médico, são receitas controladas, tem que dormir bem. E álcool é uma coisa um pouco controversa, você não pode abusar. Mas, talvez, isso a gente pode conversar depois, um pouquinho de álcool não vai, para a maior parte deles, fazer mal, e talvez seja uma privação excessiva, mas não pode abusar de álcool. Outro caso, Márcia, 35 anos. Uma história de crise com febre, aos dois anos, crise febril, é comum para a população, a maior parte não desenvolve epilepsia, mas a Márcia, aos 17, começa a ter de novo convulsões, crises tônico-clônicas. E aí, ela conta que ela tem um negócio bem chato, um negócio ruim, que sobe no peito, o coração acelera, ela fica meio fora do ar. Se você souber perguntar para ela, ela vai te contar que ela tem um déjà-vu. Mas, se você não souber perguntar, ela não vai te contar isso. Você vai falar, mas o que é do pensamento? Esse negócio ruim, essa tontura que você tem. Parece que você já viveu aquela situação, é uma coisa diferente, muda a percepção do ambiente, ela vai te contar isso. E, às vezes, tem só isso, e, às vezes, tem isso, e ela tem a convulsão na sequência, mostrando que isso é a crise focal que depois espalha mais pelo cérebro. Ela está deprimida, está usando o fenobarbital, que foi o que deram no posto, para ela, ela continua com crise. De novo, você faz a tomografia e nada, você não vê nada na tomografia. Mas, essa aqui, no eletroencefalo, você vai ver uma descarguinha no lobo temporal. Isso aqui é o sinal da crise, é o que a gente vê no eletroencefalo. É difícil ver no eletroencefalo a pessoa tendo a crise. O que você vê é o foco, a atividade de plethora que a gente chama interictal. E como é que você vai tratar? Nesse caso, você pode usar qualquer coisa do cardápio, entendeu? Mas, vamos lá, tem algum cuidado aqui na história. Não é só tratar a crise, não é só a eficácia do remédio, é o efeito lateral também. O que você vai fazer com essa paciente? Então, fenobarbital é um remédio que dá pior da condição, sonolência, alteração psiquiátrica. Então, isso está contribuindo para o quadro de depressão dela. Então, as melhores escolhas atualmente, em geral, para tratar a epilepsia focal são lamotrigina, antiracetano, que eu já falei como dá. Lacosamida, eu não vou falar muito, é um remédio um pouco mais novo e que tem um custo maior, não tem um sistema público de saúde. E a velha e boa, carbamazepina e oxirazepina. Então, vamos dar a carbamazepina, que é o que é muito comum no SUS, concordam comigo? É um remédio fácil de dar, pega pelo posto. Dose inicial, 200 de 12 em 12. A maior parte controla com essa dose de 200 de 12 em 12. Pode chegar a 600, até 800 miligramas dia. Aqui tem que ter mais cuidado. Exame de laboratório, pode dar hiponatremia, pode dar alteração hepática, alteração no hemograma, tem que acompanhar. E foi o que foi dado para ela, mas ela continuava com crise. E aí? O que faz nessa hora? Então, esse é um ponto importante. O paciente que não controla, precisa ser mandado para uma avaliação especializada. Os pacientes não podem continuar recebendo a mesma expressão do remédio, sem ter uma avaliação especializada. tem que confirmar se o diagnóstico está certo. Investigar mais profundamente e ver se o diagnóstico é epilepsia mesmo. Frequentemente, é Sinep, tem outros diagnósticos diferenciais. O problema é que isso aqui, na Alemanha, só 5% dos pacientes que são encaminhados para uma avaliação e pensando até em cirurgia, chegam a ser tratados adequadamente. Então, tem um problema muito grande de encaminhamento. É importante que vocês tenham mais noção disso. Ela, quando foi investigada, mostrou que tinha uma lesão no lobo temporal, isso aqui se chama de esclerose de hipocampo. E essa moça, se ela for operada, ela tem uma chance de quase 70% de ficar sem crise. Então, isso muda a vida dela. Então, para se não estar melhorando com a epilepsia, tem que ir para um especialista. E cirurgia de epilepsia não é um negócio do outro mundo. Isso é importante, isso resolve a vida de muitas pessoas. É que isso é efetiva, não vai ficar sequelada. A gente não opera a epilepsia para a pessoa ficar sequelada. As pessoas são melhores depois da cirurgia. Vamos para o terceiro caso. Dona Antônia, uma idosa, 67 anos, com AVC isquêmico, está aí. Começou com crise seis meses depois do AVC. Dificuldade para falar, viu que era um AVC no frontal esquerdo. Então, pegava a área da fala, o braço começava a teclonia, a usar balos. Algumas vezes, essa crise começava e parava, outras vezes, virava convulsão. E ela foi tratada com fenitoína. E aí, todo mundo de acordo com a fenitoína aqui? Alguém está com a ressalva? É uma medicação para epilepsia focal, concorda? E a epilepsia focal que ela tem mais, ainda mais o idoso, a fenitoína é um remédio que tem uma janela terapêutica estreita. Quando você aumenta a dose, de repente, o paciente intoxica, chama-se cinética zero. Isso aqui é quanto varia, cada linha dessa na vertical, é quanto varia a dosagem da fenitoína em cada paciente ao longo do tempo. Ou seja, é um remédio que não é estável. A gente não usa mais fenitoína para tratamento crônico dos pacientes. É no hospital, para emergência, mas está de mal. A fenitoína não tem mais hoje um papel para tratamento crônico como geral. E tem um problema sério nessa história. Fenitoína, carbamazepina e fenobarbital são indutores enzimáticos e hepáticos. Ativam o cetocromo P400 do fígado e isso tem um monte de repercussão. Isso mexe no risco cardiovascular, isso reduz a eficácia de quimioterápico, de contraceptivo, de antipoagulante, aumenta a regioseporose, mexe com outras medicações que o paciente esteja tomando, mexe com os hormônios sexuais. Veja esse estudo aqui. Pacientes que tomaram carbamazepina e tiveram aumento do colesterol. Então, isso está associado a mais laterosclerose, mais risco cardiovascular. Então, os remédios antigos são eficazes, mas muitos deles são indutores enzimáticos e a gente sabe hoje em dia que isso tem um risco maior, isso pode causar problema e esse aqui é um dos estudos que mostra isso, que depois de 10 anos de exposição, os pacientes aumentaram em 21% o risco cardiovascular. Então, a gente tem mudado o padrão de pressão desses pacientes. Então, a gente usa mais para idoso lamotrigino leve de acetância. Vocês percebam que no fundo esses dois remédios têm sido uma tendência de uso tanto nas focais quanto nas generalizadas. Não é tão difícil assim. A gente tem que ter um equilíbrio e controlar as crises e a gente não pode ficar intoxicando nossos pacientes. Porque senão se der muito efeito colateral e piora às vezes do que a própria crise. E o canabidiol? Eu resolvi colocar aqui porque tem sempre essa pergunta que rola a pressão. O canabidiol tem evidência para três doenças, são essas que estão colocadas aqui, que são equipes raras na infância. Para todas as outras situações não tem uma evidência tão boa. Ah, então não pode usar? Não. Pode usar. Existem casos que a gente usa. Eu prescrevo para alguns pacientes. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de entender alguém que prescreve um remédio que é o canabidiol para a epilepsia, sendo que a pessoa nem sabe tratar a epilepsia mais grave, difícil controle, que é o contexto onde ele deve entrar. Então, eu queria que vocês tivessem essa noção de que, assim, tem um papel? Sim, tem. Mas isso aqui é para quem sabe tratar a epilepsia e não funcionou bem com os tratamentos que a gente faz habitualmente. Ele não é melhor que os outros remédios. Não tem nenhuma evidência sobre isso, tem efeito colateral, alteração hepática e tudo mais. E, por fim, eu queria colocar, então, que epilepsia não é uma doença só do neurologista. Eu acho que, num congresso com a ditadura de clínica médica geral, epilepsia deve, sim, ser tratada, diagnosticada por vocês, por quem faz atenção básica. Óbvio que alguns casos são mais complicados e vão precisar da ajuda do neurologista, mas até depois que ele está estável ele pode ser acompanhado. Eu queria deixar duas sugestões para finalizar. Essa de leitura, esse é um artigo que eu fiz com alguns colegas da Unicamp sobre tratamento em epilepsia. Tem algumas dicas interessantes nessa coisa das mudanças, de como a gente tem pensado o tratamento hoje em dia. Tem várias das figuras que eu coloquei na aula. E, por fim, eu deixei só para o fim, quando vocês forem escolher os remédios se estiverem com dificuldade, é só usar esse aplicativo que você bota as características clínicas do paciente e esse fluxograma vai te ajudando a escolher e fazer as melhores escolhas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Clécio. Eu quero chamar agora o professor André Macedo, ser afim da Silva. o professor André, ele vai nos falar sobre uma situação muito comum na prática médica, que é a perda de força aguda e os diagnósticos diferenciais que isso envolve. O André, ele é neurologista e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente dos ambulatórios de investigação neuromuscular e miopatias do HC, coordenador da especialização em neuromuscular e coordenador do Departamento Científico de Neuromusculares da Academia Brasileira de Neurologia. André, por favor. Muito obrigado, agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui nessa mesa com pessoas tão competentes, falar de um tema de perda de força aguda. Esse é um tema interessante, porque ele é um tema para o médico, para o emergencista, não é um tema do neurologista, exclusivamente. Eu vou trazer dois casos clínicos. O primeiro caso clínico é um homem de 37 anos, previamente ígido, com queixa de dor lombar bilateral há três dias. Essa dor irradiava para a região das coxas. Dois dias atrás, ele começou com formigamento e fraqueza nos pés e nas mãos, isso bilateralmente, e hoje, quando ele chegou no seu pronto atendimento, fraqueza facial com desvio para sorrir. Negava falta de ar e tinha uma gastroenterite aguda duas a três semanas antes da chegada do pronto-socorro. O exame físico tinha uma fraqueza nas mãos, um grau 4 de fraqueza, de 0 a 5, fraqueza proximal e distal nas pernas, toda a perna estava fraca, mas leve, era um grau 4. Os reflexos, eles eram normais em membros superiores, mas alterados, diminuídos em membros inferiores, e havia uma alteração de sensibilidade distal nos pés e uma discreta fraqueza facial esquerda. Isso aqui é um caso do dia a dia. O que você examina nesse paciente quando você está no pronto atendimento? Você vai fazer a força muscular para identificar aquele grau 4 de fraqueza que ele tinha. Idealmente, você vai verificar os reflexos, então, assim como o estetoscópio, o martelinho, tinha que ser um instrumento acessível para todos até no pronto atendimento para a gente identificar casos como esses. E avaliação da sensibilidade, onde a gente vai buscar principalmente se tem diferença um lado versus outro ou uma diferença proximal versus distal. Uma perda de sensibilidade mais distal num padrão que a gente chama padrão de bota e luva. Por quê? Diante desse quadro e desse exame físico, a gente vai conseguir diferenciar e organizar a fraqueza muscular a partir do conhecimento de dois sistemas motores que nós temos. nós temos o neurônio motor superior que é o trato piramidal que vem do córtex, cápsula interna, tronco, medula e se conecta com o segundo neurônio ou o neurônio motor inferior que é também chamada de unidade motora composta pelo corpo do neurônio, o nervo que é o prolongamento dele, a junção neuromuscular e o músculo propriamente dito. É assim que a gente do ponto de vista de raciocínio separa clinicamente e topograficamente a fraqueza muscular. André, quais são os sinais que eu utilizo dois hemifísicos para fazer essa diferenciação? Bem, no neurônio motor superior a gente tem a fraqueza, a gente tem um aumento do tônus chamado de espasticidade, a gente tem um aumento do reflexo, a hiperreflexia, e o sinal de Babinski que é o reflexo cutâneo plantar em extensão. Já na unidade motora, o paciente tem fraqueza, mas costuma ter atrofia, hipotonia, e aqui os reflexos são diminuídos e eles podem ter fasciculações que são aqueles espasmos musculares involuntários. Porém, esses achados do neurônio motor superior nem sempre eles são evidentes já na primeira avaliação. Daí, a importância de você identificar principalmente a forma de distribuição da fraqueza. O neurônio motor superior no pronto atendimento geralmente vem com uma fraqueza de mediada, focalizada. Enquanto o paciente com uma fraqueza da unidade motora, ela tende a ser generalizada ou assimétrica. Então, isso aqui é um dado que ajuda quando você ainda não tem alteração dos reflexos para o paciente. Uma outra forma de diferenciar isso, é bastante comum em pronto-socorro, é o paciente com a fraqueza facial que você não sabe se é uma paralisia periférica por uma paralisia de Bell ou por uma síndrome de Guillain-Barré que pode dar paralisia facial ou por um AVC. A gente tem uma organização no nosso tronco cerebral onde tanto a porção superior como inferior ela tem uma inervação. Na verdade, a porção superior ela tem uma inervação que ela é dupla. Ela recebe dos dois lados. Enquanto a porção inferior só recebe de um lado só. logo, se eu tenho uma lesão do nervo facial você tem uma lesão de todo o aparato e musculatura daquele lado. Agora, se eu tenho uma lesão lá em cima uma lesão no tronco cerebral ou no córtex cerebral a porção superior ela vai estar preservada porque ela recebeu a inervação contralateral e aí preserva o movimento. Você tem uma paralisia facial só aqui de baixo você tem uma paralisia facial provavelmente central. Se paralisou tudo é provavelmente periférica. E do ponto de vista do emergencista do clínico como é que eu consigo organizar, André? Além da organização topográfica síndrome topográfica que é essa que eu apresentei a gente pode organizar como síndromes e tem duas grandes síndromes que a gente precisa reconhecer na emergência associado à perda de força. O déficit neurológico focal fraqueza unilateral flacidez sinal de Babinski fraqueza facial central e a paralisia flácida aguda que é uma fraqueza mais generalizada mais bilateral com flacidez com reflexos diminuídos e a fraqueza facial tende a ter um padrão periférico. A paralisia flácida aguda como síndrome clínica ela é caracterizada por uma fraqueza com hipotonia com redução ou abolição dos reflexos que se inicia de horas a dias. Metade desses pacientes eles vão ter a síndrome de Guillain-Barré. Mas existem outras causas de paralisia flácidas agudas e todas envolvidas no sistema nervoso periférico. Então você tem comprometimento do nervo que é a síndrome de Guillain-Barré as porferias agudas que é uma doença que se sobrepõe com a clínica médica hematologia. A gente tem mielopatias agudas doenças das raízes e nervos são as mesmas que causam doenças do nervo periférico Guillain-Barré e porferia doenças do músculo como miosites rabdomiólise e a junção neuromuscular que é a miastenia grave. Esse é o grupo de doenças que você tem que pensar diante de um paciente com paralisia flácida aguda. Eu vou me ater àquela principal que é a síndrome de Guillain-Barré que é uma polirradículo neurite inflamatória aguda compromete principalmente a bainha de mielina mas pode também envolver axônio. É uma doença rara ali tem uma incidência de meio a um caso por 100 mil pessoas ano. Os sintomas motores sensitivos começam distalmente numa forma de bota e luva e eles vão acendendo e há um risco de incidência respiratória e desautonomia com hipo-hipertensão e com brade ou tachiarritmia e que é isso que configura a gravidade da doença e dois terços pacientes têm um histórico de ter tido um quadro infeccioso ali um mês um mês e meio antes da doença. A doença ela segue um curso uma evolução temporal própria existe esse pródromo infeccioso a doença se instala em torno de alguns dias de um a três dias e ela atinge um platô esse platô dura de duas a quatro semanas e o paciente passa a melhorar lentamente com ou sem tratamento com tratamento essa melhora tende a ser mais rápida lembrando que na primeira semana que você identifica o paciente os reflexos podem ser normais e o líquor também pode ser normal mesmo sendo uma doença inflamatória onde tem anticorpo relacionado o manejo inicial você vai avaliar o paciente checar se ele tem sinais de insuficiência respiratória monitorizar pelo risco de desautonomia fazer investigação para causas principalmente essas sorologias já que pode ter quadro infeccioso associado e um exame de líquor esse exame de líquor ele vai apresentar em dois terços dos casos uma dissociação albumino-citológica mas o líquor pode ser normal na primeira semana e se a celularidade está aumentada red flag para doenças associadas como infecção pelo HIV CMV lúpus e linfoma o que você precisa fazer é identificar sinais de mal prognóstico o paciente pode evoluir mal para insuficiência respiratória aguda obviamente se ele já chega com um taquipiné na entrada ou se é um paciente que estava bem até anteontem e a doença está evoluindo em menos de 24, 48 horas ou já está com paralisia facial como foi o caso do paciente que a gente viu dificuldade para engolir uma fraqueza aproximada onde ele está com fraqueza no ombro ou é idoso porque a idade é um fator prognóstico esses pacientes precisam ir para UTI são pacientes de alto risco que podem evoluir com insuficiência respiratória aguda como é que eu trato a imunoterapia a gente escolhe ou imunoglobulina ou plasmaferes aquilo que você tem disponível mais rapidamente no seu centro a plasmaferes são 5 sessões de troca a imunoglobulina 400mg quilo dia por 5 dias e o mais importante da aula não se faz corticoterapia em síndrome de Guillain-Barré isso tende a piorar o quadro piora a evolução por conta da fisiopatologia da doença que ela é mediada por anticorpos agora a gente vai para o segundo quadro clínico caso clínico é um homem 67 anos acordou bem tomou café com a família às 8 horas da manhã e 10 horas da manhã foi encontrado no quarto sem conseguir movimentar o lado esquerdo chegou no PS às 10 e meia da manhã com a hemiparesia desculpa a hemiparesia esquerda sem conseguir caminhar e aqui está a tomografia da entrada dele vocês observam a tomografia que tem esse pontinho branco aqui onde devia estar onde está a artéria cerebral média ela está mesmo sem contraste hiperdensa branca e aí foi feito a angiotomografia e a gente não está vendo a circulação aqui do lado direito do cérebro uma oclusão proximal obrigado uma oclusão proximal da artéria cerebral média bem o que é o acidente vascular cerebral é um déficit neurológico atribuído a uma lesão focal aguda de natureza vascular ele pode ser isquêmico pode ser hemorrágico a classificação que a gente conhece é essa aqui o déficit pode ser persistente que é um AVC mesmo ou ele é transitório que é um AIT e o AVC por sua vez ele pode ser isquêmico na maioria das vezes ou hemorrágico a gente vai se deter ao AVC isquêmico que é o mais comum e aqui a mensagem é você tem uma hora para fazer o diagnóstico que o tratamento no pronto-socorro é a hora de ouro tempo é cérebro e essa hora de ouro ela precisa estar muito sistematizada na sua cabeça e não só na sua cabeça no sistema de saúde e no hospital onde você trabalha onde isso já está bem definido que você tem um passo a passo o paciente chega no hospital até 10 minutos ele tem que ser avaliado até 15 o neurologista tem que ter visto ele ou presencialmente ou por teleatendimento até 25 minutos esse paciente tem que estar na tomografia de crânio e até 45 minutos os exames precisam estar interpretados para que você consiga introduzir o tratamento clínico em até uma hora que é o trombolítico RTPA qual é a ideia de fazer um tratamento tão agressivo e rápido no paciente com AVC o AVC isquêmico ou a oclusão arterial essa oclusão arterial ela causa num primeiro momento uma morte neuronal numa área muito pequena que é o cor isquêmico esse tecido foi embora ele morreu é um tecido inviável só que mesmo com obstrução você tem um fluxo colateral que consegue manter uma área de penumbra que é uma área salvável e é essa que você quer salvar ao abrir o vaso colocando o trombolítico no paciente lembrando que a cada minuto a gente perde 2 milhões de neurônios numa isquemia então como é que você faz estabiliza o paciente nos primeiros 25 minutos isso aqui é aula de emergência o MOVED que é monitorizar o paciente oxigênio veia fazer exames gerais tratar fazer adestro tratar a hiperglicemia e o AVC da vida onde você não esquece que tem que estabilizar a pressão do paciente para tratar a pressão não pode estar maior que 180% e 110 nos primeiros 25 45 minutos você faz a imagem e a imagem você faz para facilitar a hemorragia não é para diagnosticar o AVC porque na maioria das vezes é isso aqui a tomografia é normal às vezes você vê o sinal da cerebral média hiperdensa às vezes você vê uma isquemia já grande aqui já não dá mais para fazer o trombolítico porque você já já teve uma área isso aqui tudo é área inviável se você der trombolítico sangra e aqui a hemorragia que vai acontecer em 10% das vezes e aí você não vai dar trombolítico pois bem cheguei nos meus minutos finais da minha hora de ouro eu vou tratar com trombolítico trombolítico de escolha ainda é a alteplase o RTPA você faz a dose de 0.9 mg quilo dá 10% em bolos o restante vai infundindo em uma hora e você vai monitorar a pressão de 15 em 15 minutos o NIH que é a escala neurológica e se o paciente tiver cefaleia análise hipertensão para tudo e vai para a tomografia importantíssimo é o timing que você começa a tratar o paciente isso aqui é a possibilidade do paciente ser independente no tratamento do AVC se você faz na primeira hora você tem uma chance de 60% do paciente ser independente daqui a 3 meses versus 40% se você atrasa para depois de 3 horas de tratamento e aí a grande revolução dos últimos 10 anos do AVC nos últimos 5 anos como realidade aqui no Brasil inclusive é você desobstruir uma oclusão proximal se você tiver uma oclusão na artéria carótida interna ou no segmento proximal da cerebral média é um tipo de AVC que não responde bem a trombolítico esse paciente tem que ir além do trombolítico para uma trombectomia para você tirar o trombo e reestabelecer a circulação como vocês estão vendo aqui e quais são os critérios de fazer a trombectomia mecânica você tem enquanto a trombólise você trata até 4 horas e meia a trombectomia mecânica você tem até 6 ou 8 horas para tratar o paciente se ele tiver uma oclusão proximal ele é um paciente que tem um ranking prévio ou seja já tem uma independência prévia maior de idade tem que ter um déficit neurológico significativo inente maior ou igual a 6 e uma imagem sem muita alteração que é uma imagem chamada é um score chamado aspect de pelo menos 6 e a gente tem dados nacionais grandes publicados em 2020 no New England mostrando o tratamento de trombectomia até 8 horas no sistema público de saúde no Brasil mostrando uma melhora com pacientes atingindo a independência em 35% versus 20% dos pacientes que não foram trombectomizados então o reconhecimento precoce é a mensagem final que eu quero deixar aqui para vocês lembrando que não só a nossa educação mas a educação da população para o reconhecimento com o acrônimo SAMU sorri abraço fale uma mensagem não consegue fazer nenhum desses 192 porque se chegar o paciente precocemente o paciente pode ser tratado e com uma excelente sobrevida muito obrigado muito obrigado André e eu queria então chamar a professora Maria Elizabeth Mata de Rezende Ferraz ela é neurologista da escola de medicina da escola de medicina e coordenadora do pronto-socorro de neurologia do hospital de São Paulo professora Elizabeth por favor muito obrigada professor bom dia a todos mais uma vez obrigada a organização do congresso pelo convite eu não tenho nenhum conflito de interesse para esse assunto e a mim coube essa aula sobre delírio ao contrário das outras aulas apresentadas e dos outros assuntos que parecem realmente eminentemente neurológicos apesar de não serem o diagnóstico de delírio o evento delírio ou confusão mental aguda é para todos os médicos que atendem consultório que atendem UTI que atendem pronto-socorro que atendem UBS qualquer médico precisa saber diagnosticar e identificar a possibilidade do delírio eu gostaria de mostrar que o delírio ele pode ser chamado de confusão mental aguda então dependendo do livro texto que você lê você vai ter ali confusão mental aguda e é um sinônimo para delírio eu coloquei aqui algumas definições que são importantes da gente lembrar que te ajudam muito no diagnóstico então o que é o delírio é um evento que altera a atenção e o estado de alerta do paciente é um evento que evolui num curto período por horas ou dias e aí você já vai pensando num diagnóstico diferencial por exemplo com outras doenças uma demência etc o delírio se instala em poucos dias e é basicamente uma mudança do estado basal ou seja é fundamental você conhecer o basal do paciente para desconfiar do delírio além disso você vai estar diante de um paciente que tem alterações cognitivas como memória orientação orientação visoespacial e o mais importante de tudo diante de um paciente para o qual você desconfia de delírio ele tem uma causa uma causa clínica nova pode ser uma doença sistêmica intoxicação exógena efeito colateral de um remédio que você deu efeito colateral de um remédio em dose elevada ou mesmo em dose terapêutica e normal aí moram as pegadinhas e as dificuldades para o diagnóstico de delírio que não é explicado para uma doença pré-existente vamos lembrar é um evento agudo além disso do ponto de vista de apresentação clínica ainda a gente tem as alterações psicomotoras de sono e de agitação tudo isso está embutido no mesmo evento por isso eu gostaria de frisar aqui que não tem sentido nenhum a gente ficar falando em delírio hipoativo delírio hiperativo o diagnóstico de delírio o evento confusão mental aguda ele embute uma flutuação clínica ora o paciente pode estar sonolento ora o paciente pode estar agitado é o mesmo delírio além disso muitas vezes como único única apresentação o paciente apresenta alterações do estado de emoção ele pode ficar com medo se sentir perseguido ter uma atitude inadequada para onde ele está então vejam ao mesmo tempo é muito florido ao mesmo tempo pode acontecer em quase qualquer evento de um paciente grave de um paciente idoso de um paciente em UTI então como diria o nosso grande escritor o diabo mora nos detalhes e aqui a gente tem que ir atrás dos detalhes então vamos lá fui para atrás do ponto de vista fisiopatológico claro não totalmente bem compreendido ainda mas esse trabalho vejam só um trabalho de 1944 mostra que em última instância o delírio é causado por alterações corticais difusas porém há outras topografias do ponto de vista neurológico que podem ajudar a explicar o evento delírio então primeiro alteração de atenção alteração do despertar do sono estão intimamente ligadas a eventos na substância reticular ativadora ascendente do tronco cerebral e lá no giro do símbolo enfim não estou conseguindo focar lá naquele primeiro slide da esquerda em amarelo e também alterações em pacientes em que você tem alteração principalmente em relação a desorientação visoespacial principalmente as regiões parietais e frontais do hemisfério cerebral não dominante mas lembrando que todas essas regiões vão levar a alteração hiper ou hipoestimulação cortical difusa só vindo de encontro a essas alterações eletrográficas que frequentemente a gente encontra em pacientes com delírio do ponto de vista de neurotransmissores a gente não pode esquecer da função da acetilcolina então só de a gente lembrar da grande doença onde a acetilcolina está muito alterada na doença de Alzheimer o que a gente vai ter é uma diminuição da população de neurônios colinérgicos mostrando porque também a acetilcolina está envolvida em que esses pacientes vão ter sempre um risco aumentado de delírio quando você usa droga anticolinérgica então essas drogas anticolinérgicas ou que tem uma ação semelhante elas podem levar a ainda maior diminuição de síntese de acetilcolina no sistema nervoso central e outras patologias clínicas sistêmicas vão mimetizar essa situação hipóxia hipoglicemia deficiência de tiamina então todas essas alterações podem levar ainda a uma diminuição maior da acetilcolina levando a uma pior clínica desses pacientes então essa é uma das situações em que o neurotransmissor está envolvido na fisiopatologia o diagnóstico eu acho que toda a medicina está baseada em história clínica ou deveria estar mas na situação da confusão mental aguda ou delírio isso é mais importante do que nunca é impossível a gente fazer esse diagnóstico se a gente não conhece o basal do paciente e a gente precisa saber de fundamental a forma de instalação foi agudo ou vem se desenvolvendo em alguns dias tem alguma alteração orgânica evidente uma insuficiência hepática uma insuficiência renal o paciente está usando quais medicações em quais doses a partir de quando e aí você tem que ir juntando as coisas tem insuficiência hepática foi introduzida uma medicação discreção hepática será que é isso então é um quebra-cabeças para a gente chegar nesse diagnóstico abuso de drogas ilícitas cada vez mais frequente o exame físico geral é fundamental e claro que deve ser focado sinais vitais hidratação existe um foco infeccioso tem sinal de trauma sinal de picada de agulha nos membros tem alguma alteração autonômica tudo isso pode te levar a ajudar o diagnóstico cuidado porque muitas vezes o paciente mais idoso e mais frágil pode não ter febre pode não ter achado os clínicos evidentes e pode ter uma doença infecciosa de base quais são os fatores de risco a gente já viu aqui que é uma doença multifatorial mas eu acho que do ponto de vista didático a gente pode dividir os fatores de risco em fatores que pioram a vulnerabilidade do indivíduo e fatores que precipitam o evento delírio então dentre os fatores que pioram a vulnerabilidade basicamente a gente vai ter pacientes com doenças neurológicas ou psiquiátricas prévias então o paciente já é demenciado o paciente é um esquizofrênico crônico o paciente tem uma outra doença degenerativa por exemplo parkinson pacientes mais idosos e pacientes com outras alterações sensoriais o paciente já tem uma debilidade auditiva já tem uma deficiência visual importante então esses são fatores que precipitam que pioram essa vulnerabilidade e os fatores que de fato são causadores primários campeão de audiência as polifarmácias e principalmente as drogas psicoativas infecções em qualquer sítio do organismo desidratação e as restrições então para o paciente que está na UTI paciente amarrado restrito paciente que não sabe mais se é dia ou se é noite começa a piorar esse quadro de confusão o paciente que está desnutrido paciente muito invadido com muitos catéteres aquelas UTIs em que fica pitando muitos sensores o tempo todo então os trabalhos mostram que isso piora e aumenta a possibilidade de delírio sempre importante paciente com dor em que a gente tem que manejar a dor cuidado não pesem a mão nos opioides muito menos nos bens os diazepínicos situações de pós-operatório em que o delírio é muito comum podendo chegar em alguns trabalhos a 70% dos doentes por exemplo em pós-operatório de prótese de joelho de quadril em que o paciente vai se queixando de dor e vai aumentando a quantidade de analgésico ou em que o paciente não é adequadamente tratado para dor ambas as situações precipitam o delírio claro que eu não quero que vocês decorem isso mas o que eu estou mostrando aqui é que as causas elas são inúmeras e inesgotáveis basicamente inicialmente as doenças as situações sistêmicas de uso de droga de quadro infeccioso de sistema nervoso central ou não e as alterações hidroeletrolíticas depois eu vou colocar a bibliografia depois vocês podem acessar esse quadro e as drogas gente vocês forem ver no final dessa tabela está dizendo que essa tabela está incompleta então virtualmente qualquer droga pode levar a isso mas basicamente opioides benzodiazepínicos drogas antiepiléticas então cuidado com as doses que vocês usam e avaliem após a introdução qual foi o efeito no paciente o quadro clínico ele é fundamental para a gente fazer o diagnóstico então basicamente como é que esse paciente vai evoluir inicialmente ele pode evoluir com uma alteração do nível e do conteúdo de consciência um ou dois dias antes do evento estar completamente florido mudança de fluxo de pensamento de atenção está mais irritado não dorme pode ficar agitado também ou pode ficar muito sonolento e vai evoluindo com alterações cognitivas alterações de percepção então sensação de que está sendo perseguido alucinações visuais e aí o quadro clínico é infinito então basicamente a gente vai ter um pródromo e depois a instalação bem florida do quadro nos próximos dias com alteração cognitiva etc podendo então ter momentos de mais agitação e momentos de menos agitação sonolência até torpor por isso não tem sentido falar em delírio hipoativo ou hiperativo tudo é uma evolução do mesmo quadro e fundamentalmente existe uma causa para isso cabe a nós médicos descobrirmos a causa claro se o paciente é idoso se o paciente já é demenciado às vezes o diagnóstico diferencial é mais difícil mas lembrar o delírio ele é de instalação aguda a demência ela vem cronicamente se instalando manejo então a grande dificuldade do manejo está na verdade na dificuldade do diagnóstico então erros achar que é coisa de idoso achar que é depressão achar que não é nada então prestem atenção no basal do paciente quando houver uma alteração de nível de consciência do conteúdo de consciência alteração cognitiva e se na história você observa eventos pertinentes febre diminuição da ingesta de líquidos motivo para ter alteração hidroeletrolítica como falência de outros órgãos insuficiência hepática insuficiência renal valorizem os sintomas do seu paciente o exame físico geral e o exame neurológico são muito importantes e existem eu coloquei aqui essa escala para dar uma ajudazinha então vocês vão ver lá se o paciente tem uma alteração aguda e flutuante do nível de consciência do conteúdo de consciência com alterações evidentes de atenção concentração etc você está em um bom caminho falou sim para perguntar um pergunta dois é possível que seja delírio associado a pelo menos um evento do 3 e do 4 alteração do nível de consciência e uma alteração da linha de raciocínio de como o paciente se comporta nos últimos dias então pelo menos 1 e 2 sim e ou 3 e 4 associadamente manejo paciente internado o manejo de dor é muito importante evitem opióides tratem ao mesmo tempo agressivamente a dor no pós-operatório não comecem com doses elevadas de nada comecem com analgésicos comuns e mediquem profilaticamente aquele doente que você sabe que vai ter um pós-operatório doloroso não espero o paciente ficar com muita dor para começar a medicar os pacientes oncológicos os pacientes terminais quando tem dor preferir opióides de longa ação por exemplo a metadona as drogas anticolinesterásicas os trabalhos já mostraram que elas não tem ação como profilaxia ou tratamento do delírio não introduzam porque não vale a pena as drogas antipsicóticas como profilax o paciente não está em delírio e você vai começar a tratar também não é útil não dê e sempre procure e trate a doença de base quando necessário porém se mesmo assim seu paciente ficou agitado se é uma agitação leve manipule o ambiente veja se é um lugar barulhento veja se dá para pôr familiar junto veja se é um lugar que está iluminado tente manter uma rotina para o seu paciente devolva os óculos devolva o aparelho auditivo traga o paciente mais perto da rotina dele porém se existe uma agitação muito importante as drogas antipsicóticas vão ser necessárias e o aloperidol é perfeitamente possível de ser usado na dose quanto menor melhor até 5mg por dia não façam antipsicóticos profiláticos você vai impregnar seu paciente desnecessariamente claro que os antipsicóticos atípicos eles têm seu papel principalmente se o paciente tem doenças extrapinopinamidais associadas e evitem os benzodiazepínicos investigação quando pertinente de acordo com a história isso inclusive pré-eletroencefalo exame de líquor exame de marketing você não vai pedir para todo mundo você vai pedir quando pertinente e lembrar que não tratar ou demorar para diagnosticar o delírio é um fator de mau prognóstico não só a curto prazo piorando o tempo de hospitalização como a longo prazo os trabalhos mostram maior incidência de demência em paciente que teve delírio quando era hospitalizado em conclusão o delírio é grave muito frequente tente evitar polifarmácia alterações eletrolíticas e trate as doenças que você já sabe que ele tem e atentem e valorizem as mudanças de nível de consciência e conteúdo de consciência quando necessário usar antipsicóticos dose baixa a bibliografia está aqui se vocês quiserem fotografar obrigada desculpa que eu passei um minutinho do tempo muito bom excelente vamos nós temos aqui algumas perguntas e temos 15 minutos para a gente respondê-las então vamos lá a primeira pergunta da Sâmia quando se dá crise de enxaqueca associar naratriptana e algum antimédico é uma boa opção o que você recomenda para pacientes que tem menos de duas crises por mês de fato se você tem menos de três dias de dor de cabeça no mês e se você controla precocemente você orienta o paciente a controlar precocemente as crises lembrando que as crises que você acorda com ela de manhã elas começaram na madrugada não está mais no início então você tem que ser agressivo se amanheceu com dor o ideal é você fazer um antimédico e um triptano de ação rápida eu usaria risatriptano ou salmitriptano ou sumatriptano o naratriptano é muito bom mas ele tem um início de ação mais lenta é mais para aquelas crises que começam em peso pressão e vão evoluindo gradualmente deixa eu ver aqui existe alguma outra forma de indicar trombólise em um wake up stroke além do protocolo com ressonância então wake up stroke se você tiver uma imagem sem ressonância com um cor pequeno você pode se você tiver um aspecto salto que é um cor pequeno você pode sim fazer então hoje a gente é mais permissivo para fazer a trombólise embora se você está no local onde você tenha disponível trombectomia é a preferência para esses casos já que você não tem mas geralmente se você tem trombectomia você tem um protocolo de imagem para você fazer o mismatch nos pacientes com wake up stroke lembrando que a trombólise está indicada até 4 horas e meia a trombectomia até 24 horas em casos selecionados onde você identifica uma oclusão de grande vaso não sendo oclusão de grande vaso infelizmente depois de 4 horas e meia a gente não tem opção terapêutica para esses pacientes por favor só lembrando também né André quando a gente tem ressonância disponível a gente pode tentar fazer um flare porque se a gente tem um flare que não vem nada a gente imagina que não tem ainda 4 horas de evento então se a gente está num lugar que tem ressonância talvez a gente possa lançar a mão infelizmente é mais difícil mesmo tem uma pergunta quais os critérios para identificar um IT então o IT é sempre um desafio especialmente quando ele é no extremo quando ele é muito rápido ou seja menos de 15 minutos geralmente os ITs eles são mais de 15 minutos e a grande maioria 90% dura uma hora de sintomas menos de 15 minutos tem locais que põem que não é um IT e mais de uma hora geralmente já virou AVC então geralmente entre 15 minutos e uma hora é o que a gente define como IT perfeito o tratamento porque eles são básicas como se conduzir na atenção básica para tratar a epilepsia então basicamente todos os medicamentos que eu falei são medicamentos que são disponíveis no SUS sem precisar de ir para o alto custo você tem a fenitoína que não é uma opção hoje em dia mais mas você tem a carbamazepina para as epilepsias focais e você tem o acoprópico para as epilepsias generalizadas o problema todo é que tem ficado cada vez mais claro a carbamazepina de que ela tem riscos a longo prazo e a gente deveria mudar esse é um trabalho talvez até de facilitar para quem está na atenção básica a precisão desses remédios é uma briga que a gente vai tentar nos próximos anos isso que é mais fácil de usar leve-te-acetam na atenção básica mas assim resumindo um paciente que tem uma epilepsia com aquele aspecto que eu falei de generalizada e for homem você vai dar ácido valpróico e com dose baixa você vai controlar para quem tem epilepsia focal se você não tiver outra opção carbamazepina você vai conseguir controlar sim você vai ter só mais efeito colateral se for mulher aí acho que é mais complicado ainda mais em idade fértil você vai ter que tentar referir para se você não tem acesso para ter acesso a lamotrigina levitacetam você vai se engravidar nos próximos anos Lécio continuando com você uma pergunta é o paciente está tomando convulsivante está muito bem sem crise há muito tempo quando eu devo pensar em parar em geral nunca é uma boa ideia essa ideia de parar vamos lá quem assim a gente para remédio é basicamente epilepsia na infância aquelas autolimitadas que eu chamava rolândica a ausência essas crianças na maturação cerebral elas param de ter crise para o restante ainda mais principalmente para adultos que tem epilepsia a questão toda assim é quanto de risco se aceita correr para parar a medicação um dado que eu acho que é importante nunca o risco é menos do que 30% de voltar a ter crise com a parada das medicações existe um risco de 10% mais ou menos dos pacientes não voltarem a controlar depois que eles voltam a ter crise quando você para o remédio durante a parada da medicação você pode ter crise forte tônico-crônico todos os riscos com trauma até isso de morte súbita então assim não é em geral uma decisão muito fácil se você for parar e for um adulto ele dirige sem dirigir por 6 meses se ele trabalha em atividade de risco você vai ter que realocar ele então assim muitas vezes se o paciente está bem está controlado e você tinha motivo acho que o grande problema que eu vejo é o paciente ter recebido tratamento de diagnóstico apropriado e depois fica difícil de decidir quando parar mas quando a epilepsia é mesmo em geral não recomendaria que vocês parassem remédio precisaria de uma boa avaliação neurológica para tal eu acho que a pergunta do Juarez que é essa que eu te fiz ele quer saber assim existe alguma situação que você para e se existe como para devagarzinho a situação que você para em geral quando você dá remédio para alguém ter crise na fase aguda de uma lesão cerebral de um trauma de crânio de um AVC já você dá por 12 semanas a medicação se não teve mais crise você pode parar tem estudo mostrando que se você parar rápido ou parar lento não faz tanta diferença parar tipo um mês dois meses gradualmente ou parar ao longo de mais tempo então assim não tem tanta evidência para essa resposta aparentemente quando você não precisa do remédio tanto faz você parar rápido ou parar devagar eu só não pararia abruptamente de um dia para o outro a única coisa não suspende você reduz rápido 15, 20% e vai diminuindo por um mês dois meses mas tem evidência de quanto tempo fazer isso foi negativa que não teve diferença na verdade em crianças na parada rápida ou parada lenta mas sempre em algumas semanas pelo menos perfeito tem outras perguntas aqui sobre sobre enxaqueca paciente com cefaleia no PS na mudança do padrão da dor e ou intensidade a gente fica só na situação de exame de imagem para todos nós tivemos na quinta-feira de manhã aqui no auditório 5 uma mesa redonda em que a gente abordou isso se você tem uma crise mesmo com todas as características de enxaqueca como o caso da Tereza mas você tem um daqueles red flags e um dos red flags são excitados aí sim você deve fazer a neuroimagem lembrando que não deixa doente com dor durante a neuroimagem faz analgesia e manda para a neuroimagem e vai então investigar uma possível causa secundária para essa dor de cabeça tem algum benefício a dupla antiagregação plaquetária em dose de ataque para o AVCI fora da janela de trombólise sim a gente cada vez mais tem visto a importância em AVC esquêmico e em AIT você deixar um período de dupla antiagregação quando o paciente chega fora da janela trombolítica então a tendência agora é a gente deixar pelo menos três semanas geralmente três semanas de dupla antiagregação pode comentar sobre o esquema de tratamento da física enxaqueca no pronto-socorro o fluxograma é exatamente o mesmo que está cefalé primária red flags não tem ou tem se tem trata com primária não tem vai investigar se é primária medicação depende do que o paciente já usou em casa mas habitualmente pessoal eu trabalhei no pronto-socorro que nós temos lá 24 horas de cefalé que é um pronto-socorro de cefalé 24 horas durante 10 anos todos os pacientes saíram sem dor e eu nunca usei opióide se você usa bromoprida eu gosto da bromoprida porque ela tem uma ação específica na enxaqueca bromoprida associada a 2 gramas de dipirona se você faz diluídas as duas e faz separadas as duas faz a bromoprida depois faz a dipirona a maioria dos pacientes resolve isso se o paciente já usou muita medicação em casa você pode começar a fazer uma bromoprida e associar um tenoxican um anti-inflamatório não hormonal e aí você realmente também tem controle nos pacientes refratários você pode evoluir para clorpromazina que é um apliquitil você habitualmente dilui uma ampola em 20 ml e faz 5 ml da solução bem lenta deixando um soro fisiológico de 50 500 ml correndo relativamente rápido porque um dos efeitos colaterais do apliquitil é exatamente dar uma hipotensão postural então tem que ter muito cuidado esse paciente quando ele terminar ele deve primeiro sentar depois ficar em pé e sempre acompanhado de alguém para ir para casa habitualmente com esses esquemas a gente consegue controlar praticamente todos os casos de cefaleia na emergência tem uma pergunta para o senhor e a dexametasona em que contexto se usa? então a dexametasona a gente tem protocolo existe evidências de que a dexametasona diminui o retorno da cefaleia diminui o retorno da cefaleia e o retorno para o pronto-socorro e não precisa ser uma dose alta como a gente abordou na quinta-feira 4mg de dexametasona nos pacientes que estão há mais de 3 dias com dor que já configuram o estado de chatecoso um paciente realmente refratário está associado a uma menor a um maior retorno agora pessoal o segredo é bolos o segredo é bolos menos um pliquitil mas o segredo é bolos não adianta deixar assim um anti-inflamador dipirona 2g correndo em 500ml de soro não não adianta a gente fez nós atendemos 6 mil pessoas por ano nesse pronto-socorro então assim a gente cefaleia e a gente é claro é claro isso deixou correr lento não faz efeito você tem que fazer bolos você tem que fazer a bromoprida e a dipirona em bolos isso faz diferença os cortes quais a gente já falou podemos repetir aloperidol em caso de não controle do delírio olha a resposta sempre é que cada caso é um caso então se você seguramente tratou a dor adequadamente tem certeza que não tem outros fatores causadores de delírio está com tudo controlado do ponto de vista metabólico infeccioso e grelatrolítico se você fez a dose e normalmente você não precisa fazer os 5 miligramas uma vez você pode ir dividindo e fazendo resgate durante o dia se porventura precisar claro você pode ir aumentando de meio em meio de um em um grama mas de fato se você está com todos os outros fatores controlados muito provavelmente você não vai precisar chegar numa dose muito maior do que essa é importante rever o tempo todo aquele doente se não tem nenhuma ponta solta se não deixou de fazer algum diagnóstico se não tem alguma coisa que você pode melhorar do ponto de vista geral antes de aumentar a medicação muito bem Lécio tem uma pergunta pacientes com epilepsia em uso de bens diosepínicos de longa data como manejar isso? uma pergunta grande hoje em dia a gente tem evitado bens diosepínicos por aquele risco maior de alterações cognitivas até talvez por um risco de quadro demencial mas essa evidência para epilepsia não é tão clara a epilepsia é uma doença mais grave então eu teria menos problema a gente tem menos problema em usar bens diosepínico a questão é que a gente usa bens diosepínico muito clobazan clobazan clonazepam também diazepam de manutenção não é em geral uma medicação recomendada e nitrazepam os neuropediatras gostam muito também é uma opção então são basicamente essas três medicações mas o paciente não está sedado se ele não tem efeito adverso se essa medicação foi necessária para o controle não é um problema tão grande assim eu não ficaria tão preocupado de manter pelo menos a gente não tem evidência de efeito deletério nesse contexto só para concluir sim bloqueio de nervo hospital maior ou menor na emergência a gente pode fazer em alguns casos de pacientes gestantes ou que não podem tomar outras medicações e efetivamente funciona olha pessoal eu queria agradecer muito terminando exatamente no horário agradecer muito a presença de vocês como eu falei é um prazer a Academia Brasileira de Neurologia estar com pessoas tão ilustres aqui como a professora Elisabeth professor Clécio professor Marcos André Macedo perdão André Macedo aqui para discutir sistemas que são tão relevantes na prática clínica muito obrigado a todos bom restante de congresso e até a próxima